2022 foi um ano de muitas conquistas para a primeira igreja Batista em Vargem Grande. Começamos o ano com jejum, oração e leitura bíblica diária. Com a diminuição dos casos de Covid, alguns tiraram as máscaras e voltamos a ver os rostos dos irmãos. No final de janeiro as mulheres reavivadas realizaram um encontro com o tema, prevenção do câncer de mama. Em fevereiro tivemos formatura no curso de Batalha Espiritual e no LIDERE, que prepara líderes para as células. Tivemos evangelismo no Sinal e na Praça Agapanto. Também começamos a recepcionar os membros e visitantes na entrada do estacionamento com lindas placas. Em março iniciamos mais uma turma do curso LIDERE. Tivemos uma campanha de 21 dias de jejum e mais evangelismo de sinal, desta vez em frente à igreja. No dia 13 as reavivadas realizaram o culto rosa e no dia 26 outro encontro com o tema. Cura Interior foram um sucesso. Abril foi o mês de missões, mas tivemos evangelismo de sinal e um lindo culto de Páscoa, com direito a uma linda apresentação das crianças com a ajuda de adolescentes. O Ministério de Intercessão e Oração realizou uma vigília. Maio iniciou com o batismo de 12 pessoas, mas como é o mês das mamães, ele encerrou com um seminário sobre violência doméstica, com a presença de duas preletoras e ainda uma equipe da Patrulha Maria da Penha, cedida pelo Batalhão de Polícia Militar da região. Junho e julho são os meses mais frios do ano, por isso tivemos campanha do agasalho e para esquentar os corações o Ministério de Intercessão e Oração realizou um congresso de libertação de três dias. Ah! E o nosso grupo de evangelismo nas ruas, dessa vez foi ao Morro do Alemão, e para fechar o bimestre tivemos um culto de missões para despertar novos missionários. No dia 30 de julho as reavivadas realizaram mais um encontro, com o tema, idolatria. Outra grande conquista foi a criação da Escola Bíblica Presencial e Online. Em agosto realizamos em nossa igreja Grande Arraiá, que denominamos Festa da Colheita. Por se tratar de uma atividade evangelística com a finalidade de convidar amigos e parentes para confraternizar e comer as comidinhas típicas, foi uma bênção. Setembro é um mês cívico. Aproveitamos o feriado de 7 de setembro para reunir toda a igreja em um belo sítio da região. Teve churrasco, piscina, futebol e muito mais. No dia 11 fizemos um culto de lançamento de campanha de missões nacionais, com a participação do Coral Cristolândia. No dia 25 de setembro o Ministério de Intercessão e Oração realizou uma manhã de clamor pelo Brasil. E no dia 27 as reavivadas realizaram um chá evangelístico no Hotel Ramada Recreio. Outubro foi mês das crianças, e realizamos mais uma edição da Jornada das Emoções. Evento onde as crianças puderam convidar os amiguinhos para uma experiência com o Senhor Jesus em nossa igreja. Os jovens também realizaram um culto bem animado. E como outubro também é mês dos idosos, o grupo da terceira idade realizou no dia 23 pela manhã, um culto especial de agradecimento. E na noite do mesmo dia, as reavivadas realizaram mais um culto rosa para prevenção ao câncer. E neste mês houve uma acirrada disputa presidencial, o Ministério de Intercessão e Oração realizou uma vigília de clamor pelo Brasil. No, novembro foi aniversário da igreja e para comemorar, realizamos a Conferência Viva, onde em quatro noites, diferentes preletores falaram e testemunharam sobre o tema igreja em célula. Aprendemos muito. E para embelezar ainda mais nossa igreja, houve batismo de sete pessoas e a apresentação de novos membros, vindos de outras igrejas. Dezembro iniciou um novo encontro, onde as reavivadas, o grupo de terceira idade e o ministério de intercessão e oração, cooperam para uma vez por mês. Nos sábados pela manhã, realizaram o manhã no altar para a igreja buscar intimidade e interceder pelos diversos motivos do cotidiano. Os jovens realizaram no sábado dia 9 um luau na Praia do Recreio. O evangelismo de rua realizou mais uma ação. E as reavivadas realizaram o último evento do ano, desta vez com o tema, recomeço e restauração. E para encerrar o ano a igreja realizou do dia 18 um culto de Natal, com um belíssimo musical envolvendo jovens e crianças. Vale a pena rever no YouTube. Ah, não sei quem ganhou a disputa futebolística entre casados e solteiros que houve hoje pela manhã. E se 2022 foi tão bom assim, certamente em 2023 teremos novos desafios e grandes vitórias. Boa virada para todos vocês! Boa virada para todos vocês!